Ei, você notou que o esporte de campeão está um pouquinho diferente? Nosso vovô não está aqui por causa do Dia das Crianças. E vamos para a primeira matéria. E vamos para o João Sampaio. Lá teve uma grande festa do Dia das Crianças. Dia das Crianças na escolinha Gol de Placa no conjunto João Sampaio foi assim. Pura agitação dessa juventude talentosa com a bola no pé. Há quase 23 anos, o professor Val iniciou um trabalho social na comunidade. Aqui antigamente era mato e uma estrada no meio, pelo meio. Nosso campo era lá onde é a escola hoje, né? E foi feita a escola, construída a escola, também um bem necessário, né? Claro. E ficamos sem campo. Então na época foi aquela correria atrás de quem comer agora, e agora, e agora. Aí foi eu descobrir que o secretário de esporte da época, Dom Aldo Lessa, era Eduardo Canuto. Eu fui procurar ele, na época ele era secretário de Estado. E ele aderiu, deu o meu pedido, eu levei uma equipe, uma comissão com ele. Ele prometeu o ano seguinte fazer o nosso campo. Até que ele me surpreendeu e antecipou. Foi no meio de janeiro seguinte, já começou o material a chegar e tudo, e ele fez o nosso campo. Tudo iniciou através de um dia de folga. Foi, eu estava de férias, há 23 anos atrás, se vai fazer agora. E eu comecei a pegar o menino, eu estava a brincar ali no campo. E tudo descalço, tudo sem camisa, tudo sem, com a bola meia boca, né? E eu de férias fiquei fazendo isso. Quando eu tenho minhas férias, eu fui trabalhar. Me surpreendeu, eu estava em casa no dia de sábado pela manhã, e tinha lá na minha porta, eu venho uns 20 meninos, chamando se ia ter jogo, se ia ter jogo, se ia ter jogo. E eles não entenderam que eram só minhas férias. E dali para o dia, eu tomei gosto e fui fazendo. Trabalhar com as crianças, o resultado é esse. Às vezes eu saio de casa com um problema que não tem nada a ver com a escolinha, mas é um problema pessoal, um problema, né? E eu chego aqui e eu esqueço. Parece que eu comei uma dose de alguma coisa, de algum remédio. Eu chego em casa mais fortalecido ainda. Para mim é um prazer trabalhar com uma criançada. Nesse lugar, o talento impera. Pequenos craques já mostram suas habilidades. E olha aí, o artilheiro Henrique Albuquerque. Fiz cinco gols hoje e o total foi 19. E essa é a escolinha Gol de Placa, engajando cada vez mais jovens para o mundo da bola. Parabéns aos que estão à frente desse trabalho. Esporte Campeão Oferecimento SESI Pelo futuro do trabalho UMJ Seu lugar é aqui Santa Juliana A que melhor qualifica E Arte Cores Impressão Digital Tchau Tchau.